Olá amigos, boa sexta-feira e aqui estou com as manchetes americanas. O presidente Donald Trump nomeou administrador da Reserva Federal e ex-gerente de investimento Jerome Powell para liderar a Reserva Federal quando expirar em fevereiro o mandato de Janet Yellen. A Força Aérea Americana conduziu exercícios de bombardeamento sobre a periósula coreana, aumentando a tensão com a Coreia do Norte em véspera da chegada do presidente Trump para uma visita à região. A imprensa estatal norte-coreana diz que os exercícios simularam ataques importantes a algos no país. Centenas de pessoas juntaram-se a Nova Iorque em vigília pelas vítimas do ataque com um caminhão que matou oito pessoas e feriu 12 outras. O condutor do veículo foi acusado em tribunal de ter atuado em apoio do grupo do Estado Islâmico e que reivindicou responsabilidade pelo ataque. É tudo por hoje. A Mãe de Miguel deseja-vos um ótimo fim de semana. A Mãe de Miguel preocupa aoadicosto. A Mãe de Miguel. A Mãe de Miguel. A Mãe de Miguel. Oficio para outro se testimony unemployment.